Querido papai, neste dia dos pais quero aproveitar a oportunidade para expressar todo o meu amor e gratidão por você. É difícil encontrar palavras que façam justiça a tudo o que você significa para mim, mas eu vou tentar. Desde a infância, tenho lembranças maravilhosas de momentos que passamos juntos. Lembro-me das suas histórias na hora de dormir, dos seus conselhos sábios e das vezes que você me segurou quando eu estava prestes a cair. Você foi o meu primeiro herói, meu exemplo de força e bondade continua sendo até hoje. Você sempre esteve presente nos momentos importantes da minha vida, nos meus triunfos e derrotas, nas minhas alegrias e tristezas, você estava lá, pronto para me apoiar e me guiar. A sua paciência e compreensão me ensinaram a ser uma pessoa melhor e sua generosidade me mostrou o verdadeiro significado de amor incondicional. Sei que nem sempre as coisas foram fáceis, houve desafios e dificuldades, mas você nunca desistiu de mim ou da nossa família. A sua determinação e resiliência são inspiradoras. Você trabalhou incansavelmente para garantir que tivéssemos tudo o que precisávamos e ao mesmo tempo nos ensinou o valor do trabalho duro e da honestidade. Hoje, quero que você saiba o quanto eu aprecio tudo o que você fez e continua fazendo por mim. Você é a âncora que me mantém firme e o farol que ilumina o meu caminho. Seu exemplo de vida é algo que levo comigo todos os dias e espero poder transmitir aos meus próprios filhos os valores e ensinamentos que você me deu. Deste Dia dos Pais, desejo-lhe muita felicidade, saúde e alegria. Que você sinta o quanto é amado e valorizado, não apenas hoje, mas todos os dias. Que cada momento seja uma celebração da pessoa incrível que você é e do impacto positivo que teve em nossas vidas. Obrigado por ser esse pai maravilhoso que você é. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. Com todo o meu carinho, Feliz Dia dos Pais.